O seminário da Câmara, fazer uma saudação aos presidentes, aos partidos, e dedicar o meu abraço a ele e a esperança do povo de São Paulo. Esperança de Néstor, de nome de Açúdia, de nome de Açúdia, de nome de Açúdia, de nome de Açúdia e de nome de Açúdia, o senador e próximo governador de Goiás, Marconi, querido, eu posso desagradar os nossos adversários, meus desejaram a eleição, o povo manhãco é quem vai ganhar a eleição, Marconi, Néstor e Néstor e Néstor e Néstor. Mas meu Deus te agradece eleita do beautiful, vai a fronteira federal, vai a marcar dos��абons, sul-pres hometownes de maiorais, ele vai falar o que inventa e velho, em quedos na側, a grande vitória, vai começar o mundo, que tem a chance de litória, o que aperteu o mundo. A gente se soube, sou educado, tem umaissão, acredita, Obrigado.